Salve galera beleza trazendo mais um vídeo dessa vez com aviso muito importante galera Que tipo assim como por isso que eu to fazendo mais live no canal que o youtube deu kick no meu canal E não me enviou velho tipo assim ele não me enviou o kit se eu continuasse enviando tipo assim alguns vídeos daquele Tem no canal aí um vídeo aí que eu coloquei assim saiu o melhor cerveja dos caos Foi esse vídeo aí que fez que eu quicasse meu canal só que não enviou tá ligado nenhum aviso assim por mim tá tirando o vídeo Então não soube de nada e aquele outro canal lá meu que era aquele Minecraft lá eu tinha perdido que eu tinha falado que você Eu tinha criado outro esse outro que eu criei eu tinha perdido eu voltei pra aquele outro e aquele outro que eu tinha perdido Eu recuperei depois eu perdi tudo de novo né E agora eu perdi os dois canais como vocês podem ver só pra fazer live Aparece que tipo assim ó olha eu vou clicar aqui no aplicativo Gushy que eu vou fazer live aqui ó Já coloquei aqui coloquei qualquer coisa aqui Clica aqui em create e vai aparecer isso daqui galera Aqui já aparece aqui o chat user is blocked from a live stream Quer dizer você não pode fazer live por causa de que está bloqueado então vamos apertar aqui Tá apertando pra apertar aqui no YouTube Vamos só clicando naquela informação ali vocês vão ver por que galera Bora que bora vai carregar Bora 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 Carregando aqui galera Está aqui galera nosso canal Esse aqui é meu canal Desculpa pelo cachorro ir atrás porque chegou a gente estranha aqui beleza Do lado aqui tu vai continuar latindo vagabundo Então galera esse daqui é meu canal como você tá vendo ó O nome dele é esse daqui então o que que tá aqui é status de direitos autoriais tá vendo Eu vou dar um pausa aqui galera espera aí Pronto galera eu voltei aqui então como eu não tava dizendo pra vocês aqui ó Status de direitos autoriais você não tem avisos de direitos autoriais então tá de boa Já aqui embaixo ó a carinha já mudou então suas visualizações de destriz comunidades estão listadas abaixo Veio detalhes ó Esse vídeo aqui ó Melhor serve discosso para a versão 0.3.10 dependendo da descrição É esse daqui que tipo assim fez que ficasse meu canal velho Então só vim aqui embaixo aqui ó Ó Você pode ver é você pode ver vídeo posso então que transmissão ao vivo Que não posso é sua capacidade de transmissão ao vivo foi revogada Não sei o que que é revogada Mas eu vou tá pesquisando daqui a pouquinho beleza Aqui tá aqui ó Aqui ó Todo conteúdo de transmissão ao vivo precisa abrir notas Então eu dei o kick no meu canal Então aí Aí aqui a 90 dias eles vão tá removendo meu canal Então já tá perto porque esse canal tinha criado ele faz tempo aquele outro também Então deve faltar uns 20, 15 dias então pra não tá perdendo meu canal Então eu vou tá criando outro canal aqui galera Então eu vou tá mandando um vídeo aí no canal aí beleza Pra você estar se inscrevendo no outro canal Pra tá dando uma força galera Se vocês puderem tá me ajudando vai me ajudar pra caramba galera beleza Então muito obrigado pra vocês que assistiu aí Deixa o seu like no vídeo Que eu vou tá soltando um vídeo aí beleza Divulgando meu novo canal Então eu vou ficando por aqui um grande abraço E até meu próximo vídeo Falou